Hum, você tem o dublador de Araque? Sim. Teu jegue de estimação é um animal muito grande pra ser transportado no avião, senhora. A companhia não permite isso. Pois permite sim, mocinha. Posso transportar o que eu quiser no avião, sou rica. E qual é o seu nome, mocinha? Meu nome é Joyce, senhora. Essa é a mais rica do mundo. É isso mesmo. Não devia ter proibido nada pra ela. Você tá sendo mandada embora, mocinha. Não devia ter proibido nada pra essa mulher, sabia? Ai, gente, eu tenho quatro filhos pra sustentar. Boa sorte, amiga. Tchau. E aí, o que achou do vídeo? Não gostou? Ah, que pena. Mas enfim, se você gostou, se inscreva. Dê o seu like, comente, compartilhe. O dublador de Araque vai ficar muito agradecido.